A banaleta dizem que o sapato de medeiro E de dia para o dedo, o sapato da matada O sapato da matada O sapato da matada A banaleta dizem que o do santo é assistido E de dia para o dedo, e de pinta de capim A banaleta dizem que o do santo é assistido A banaleta dizem que o do santo é assistido